Eu sou um povo de malandras Eu sou criança e não conheço alguém do mar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou criança e não conheço alguém do mar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu sou uma garotinha Cuidado! A bateria vai sair da costa